Vocês pediram muito Lens Island, então aqui tá, beleza? A gente vai continuar, eu gravei mais alguns episódios aí, tem mais 3 episódios, mas são 2 horas de avanço na campanha. Só que, mano, eu preciso do seu feedback, eu preciso do seu like, do seu comentário, e se você não é inscrito ainda, se inscreve, porque, por exemplo, o Jurassic tava indo mal bem, caiu horrores, eu vou ter que cancelar Jurassic. O Lens Island já deu uma boa caidona, então eu confio em você. Se você caiu de paraquedas aqui, eu vou deixar também o link da playlist pra você assistir todos os vídeos, tá bom? 2 horas de conteúdo nos próximos dias aí, cortado em vídeos mais bem equilibrados de Lens Island. Muito obrigado pelo seu apoio. Se você não viu, clica na playlist pra ver desde o começo, é bem legal um jogo de sobrevivência alto nível. Vamos pro vídeo. Bom, chat, beleza, então. Foco no conteúdo, hein? Fizemos o upgradezinho aqui. Precisamos dessa... Oi, mano, tem regador melhor. Puta, mas eu não vou fazer, não. Eu vou focar no machado, são 145 pedaços de metal. 145 pedaços de metal, deixa eu fazer a matemática aqui, certo? 10 pedras, tá? Vem comigo. 10 pedras geram 4 metais. Eu preciso de 145 metais, tá? Ou seja, eu preciso de 100 pedras, 200 pedras. 200 pedras dá 80 metais. Então eu preciso de 400 pedras. Certo? Como eu preciso de muita pedra, o primeiro que eu vou fazer vai ser a picareta. Certo? Pedra gera metal aí, sim, pedra gera metal ainda bem. Mas não é como se tivesse muita pedra também, não, né? Tem, mano, recurso no jogo, no game é limitadíssimo. Mas o foco é esse. A gente precisa, então, de 200 pedras. A gente vai vir, vai fazer uma picareta. Depois a gente vai pegar mais 200 pedras. Só que aí vai ser mais rápido, porque a gente vai estar com a picareta na mão. É isso. Tá ligado? É... Mas é isso. Wesleyzão? É isso, mano. Porque qual que é o negócio? A gente tá, então, a partir de hoje, eu vou tentar fazer as lives de manhã, tá? Pra que a gente possa fazer juntos, ao vivo. E, ao mesmo tempo, eu gravo os vídeos do YouTube, né? Que eu sei que bastante gente que tá assistindo, o pessoal tá gostando e pedindo bastante no YouTube. Então, nesse jeito, a gente une os dois mundos. A gente já jogou hoje aqui... Eu vou gravar. Esse aqui é o terceiro vídeo que eu vou gravar. Ou seja, eu tenho o conteúdo de dois vídeos já, até esse momento. Vou gravar três vídeos numa só. O que rolou foi que a gente juntou recursos pra fazer o upgrade da mesa. A gente explorou bastante a caverna. E é isso. Foi isso. Resumidamente, é isso que a gente fez em dois vídeos. Que loucura, né? Já fizemos pausa pra almoçar. Já assistimos um videozinho do X-Racing. Fora que a gente também começou a live depois de ver Hitman. As novidades do Hitman 3. Tá rendendo, porra. Tá rendendo. Fala pra vocês que tá rendendo. O dia tá rendendo. A gente vai chegar hoje e a noite vai falar Caramba, meu. Super rendeu o nosso dia. Uau. Nossa, tá bem que eu joguei aqui porque eu precisava curar. Então, agora outra coisa. Eu não preciso mais economizar tanto recurso, né? O machado é o que eu menos devo usar aqui. Recurso no sentido da própria Blueberry, né? A Blueberry é um bagulho que... Agora minhas plantações já estão bem suficientes. Isso aqui vai dar carvão, mas a real é que eu caguei pro carvão. Agora, nesse momento, eu preciso de pedra e metal. Eu acho que ele também dá pedra isso aqui, não dá? Dá um pouquinho de pedra. Ah, o carvão também é bom já garantir, né? Ô, safado! Nossa, a picareta vai melhorar muito minha vida, mano. É verdade, é o som de bicho do The Witcher. Pode dispar. Pode dispar, pode dispar, pode dispar. Chat, falando nisso também, em breve a gente vai começar novos joguinhos aí. Esse ano eu quero zerar o Uncited, que eu só comecei. Uncited é bonzão. Jogo brasileiro. Metroidvania. Alto índice de exploração. Decisões de quem sobrevive e quem morre na cidade. Pô, vai ser bem legal. Eu sou do time café puro, mano. Acho que eu fiz um caminho bosta, hein, mano? Acho que eu fiz um caminho bosta. Eu não consegui deixar... Enzo, obrigado pelo Prime. É nóis. Demais. Curar um pouquinho. Tentar buscar mais pedra. Eu tenho 50 metais, né? Ah, foda-se. Pegar pedra porque eu vou pisar pra caralho. Hum, isso aqui tá estranho, hein? Tem spawn de bicho ali, certeza. Sabia. Chama, caralho. Ah, que isso? Só uma portinha, só decorativo. Que susto, né? Ah, dá pra chegar ali, hein? Dá pra chegar, peraí. Não. Será que dá? Será que dá, velho? Sabezeg! PTF Pog. Mano, eu acho que dá, hein? Eu tô achando muito que dá, velho. Não dá, não, mano. Acho que ainda não. Não, não dá, não, dá, não, dá, não. Dá, não, 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 dá. Hum, ele é importante, hein, Braseirão Continua lá também, Kire A gente tá fazendo as duas coisas Eu tô gravando esse vídeo, ou seja, tem pessoas Nesse exato momento vendo esse vídeo no Youtube E também tem vocês aí da live no chat Pô, manos, que vai ser bom Porque ele tem pedras, baú, moedinha Deu bom pra cacete 95 Pedras, eu preciso de 200, né, que eu falei Não sei, mano, não sei se vale a pena Eu acelerar essa picareta já Porque, pô, pegar GTA 6 e esse jogo, ai 100 pedras GTA 6, GTA 6, Lips Caralho E aí, Lips, valeu pelos 8, mano Ô, Lips, a gente pegou seu endereço, né Vou pagar minhas dívidas, mano Tá maluco, né Tá maluco, tá maluco Tô devendo, então tá bom É que ela não esquece Esquece o Lips, caralho É foda, mano É foda, é foda Tem que ter alguém que a gente confia, né Eu te tenho no WhatsApp, ô bobão É que eu esqueço mesmo Eu te tenho lá Eu esqueço de responder Eu tenho você, porra Eu acho que, inclusive, você me mandou o seu endereço lá Mas eu pedi pra gente tomar a frente pra eu não esquecer Ah, mandar um endereço pra você mandar uns queijos Caralho, humilde, hein Hein Recebeu uns queijos mineiros aqui Pão de queijo Pão de queijo Caralho, pão de queijinho recheado, show Tráfico de queijo Contrabando de queijo, né Pô, mas tem um negócio que vale a pena contrabando É o queijo, é que você não vende, você come e tudo Mas, enfim Não é não? Tá, tem um braseiro Eu tenho carvão Tenho 23 carvão Vou dar aquele saltinho show Já vim pra cá Ilumina Nossa senhora Olha, eu sou o exterminador, velho De barata Só no videogame Você tem uma fábrica do lado da sua Você tem uma fábrica de queijo do lado da sua Caralho, esse moleque é um crime Ô, Toledão Estamos juntos Porra, que isso Tá maluco, tá maluco Humilde, Toledo Obrigado pelos dois meses, viu, mano E Quireu Muito obrigado aí pelo Primezera Show Vamos dar aquela curada Tem mais uma pedroca aqui Toda hora eu tô esbarrando no 4 e comendo uma blueberry fora da ordem Mas tudo bem O que é isso, Lips? Tá maluco Vai ter 200 quilos Esse pão de queijo e salgado mineiro o dia inteiro na minha casa É que aqui a gente chama de pão de queijo mineiro, né E vocês chamam só de pão de queijo Lips, queijos e naticínio Lips, queijos e salgados Caralho Deixa eu ver mais um TP, hein, mano Na cagada Mas você vê, né Só de ter um estoquezinho de blueberry ali A gente já começa a ficar mais à vontade no game, né Pode explorar um pouco mais Pode ir mais fundo nas cavernas e tal Vamos lá Tá lá, garai Já achou algum boss? Ainda não, mano Mas agora eu percebi que o símbolo do TP que a gente achou Ele começou a mudar Ou seja, não é impossível que daqui a um tempinho a gente comece a encontrar bosses Ai, que bosses Zona sul, Tico Caralho, que pedra gigante, filhão Ó, tô quase batendo as 200 pedras, hein Falta dele Beleza Cheio de pedra, velho Cheio de pedra, velho Tem uma pedra até vazada do brioco, filho Vambora Mas vem longe, hein Pô, mas caralho A caverna ter o TP de volta já é muito bom Não sei se chama a policia ou um padre pra você Porque se ser lindo assim não for crime, com certeza é pecado Caralho Mano, que isso Você mandou essa mensagem e minha cueca sumiu, irmão Que isso, velho Já estou nu Que flerte fortíssimo Que flerte fortíssimo Muito obrigado pelos quatro meses, lobão Que isso, velho Que isso, mano Veio forte Veio forte demais Eu não tava esperando essa, não Que loucura Que isso Parou a chuva aqui já também Mas que deu uma caidinha de um monteio Que isso, velho Que isso Que porrada Que porrada Eu tô chocado Caraca Como? Até vermelho De vergonha Ai, ai Vocês me quebram achar de caralho E a casinha tá bonitinha, hein Com a varandinha de pedra Fala da varandinha A madeira desce um pouquinho mais rápido, né Posso dormir, será? Nossa, eu dormi Eu precisava, na verdade Fazer mais madeira, né Ah, não avança Que caralho Esse jogo também, mano Porra Nunca lavoura, meu Nunca lavoura Bom Ah, preciso de madeira Vou pegar uma madeira enquanto isso Pegar uma madeira Blup 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 Ah Não deu Tentei pegar as duas árvores Um tempo, mas não deu Sinto só Sinto só Ó Ó, essa minha picareta Ela dá 6 e 9, tá De dano nas pedras Vamos ver o quanto que a próxima picareta vai dar Porque, mano Investi recursos nessa outra picareta, hein Já posso pegar Inclusive, já vai dar pra fazer Fala, Patife Fala Mais um mês por aqui Mais um Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos que vamos, Amaral Obrigado pelos 9, viu Nasceu Nasceu, nasceu Esse é o papo Nasceu Ahn Não Picareta Quase se fiz cagada Minerspeak Caralho É a picareta do minerador Não, não é possível, né Não for no mínimo dobro Eu vou ficar muito triste Caralho 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 Farming vai longe ainda, filho É Poderia fazer a tocha Mas eu vou guardar Então A macha... Acho que é melhor eu comprar uma machadinha lá Machadinha do pirata É melhor do que eu fazer uma machadinha, né? Tá me parecendo já Ah, ela tem o que pra bater? Nossa, ela tem o que? Calma aí, calma aí, chat Calma aí, pode pá Ela tem uma skill, uma habilidade Ela tem o que? É isso Ela tem o que? Picarreta Não, já foi, já valeu a peninha já Mas eu acho que o machado talvez eu compre o do pirata, então Ó, iron Eu tenho alguns itenzinhos aqui Aí vem os itens de steel E o pirate, ele é melhor Eu vou comprar o machado do pirata Como que eu tô de essência? Eu posso vender umas essências É uma ideia Dinheiro eu tenho Eu preciso juntar 300 pra comprar o... Nossa, o crítico dela é muito bom, mano Nossa, velho Que isso, mano Ah, achei bom, hein Deu 17 de dano Caralho, foi bom, foi bom E tem timing, mano Mas você viu o crítico, velho Deu 17, mano Se eu der 17 nos bichos Porra Rega as coisas Vou regar Ih, vamos Chama Dezinho Vou apostar dezinho Chama 9, 5, 14 Ele tá com 3, mano Eu vou dar mais um Eu vou dar ele Eu vou dar ele, porra Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E eu não posso pegar 8, 9, 10 Dama, valete e rei Hum, 50 e poucos por cento de santa Se eu der eu ganhar Vai, dá mais uma Oh, oh, oh Oh, oh, oh Nem fodendo Não, o jogo roubou, né O jogo roubou Não, tô com 12 Nossa 21 21 Respeita a nós, velho Valeu, pirata Ganhei, moleque Ganhei Ganhei do pirata No, no, no 21, velho Essa é a machadola, né Você tem que vir Ah, bait and chop For the lumberjack Who likes to fish On the weekends Ah, vamos dá-lhe, mano Vamos dá-lhe, vamos dá-lhe Deixa eu ver Qual que é a dessa brincadeira Ah, essa Não tem skill, hein, chat Fui trollado Não, fui trollado Não tem skill, porra Eu acho que fui roubado, hein E você? Nossa, falta só lightstone, hein, mano Se eu conseguir uma lightstone Eu consigo pegar a massa refinada Puta, e lightstone é difícil Mas dá pra achar, hein Uma lightstonezinha só? Será que a gente acha fácil essa lightstone? E vender lightstone Ninguém vai vender Eu vou ter que achar lá Quanto tá a mochila mesmo? 350 Essa não é a do pirata? Aqui Ah, é do pirata do blackjack? Não, vocês estão brincando É sério que eu comprei a machada errada? Não, nem fudei, né Sério? Bem, slidestone No taylor Quem é o taylor? O blackjack tá completando ali Ah, isso é Bem de lightstone no taylor Pera aí Deixa eu ver quem é o taylor Esse é o taylor? Não pode ser o taylor Esse aqui Esse aqui é um Onde fica a mochila, tá Ah, é aqui mesmo Não, só dá pra vender Não dá pra comprar Posso vender lightstone Mas eu não posso comprar lightstone Pô, mas eu me fodi nessa, hein Perdi muito dinheiro nessa brincadeira Mas tudo bem Entender porque daqui a pouco eu vou lá mesmo Vou precisar ir pra dungeon então Puta, porque caralho É que se eu tivesse lightstone Eu já comprava aqui a massa, né Mas tudo bem Vamos ver se essa machada fez renda Vai, ai, ela tem que, ó Ah, já senti a pressão Deve dar ali também, hein O que mais esse pirata do blackjack vende? Porque ele vende mais um treco Ele acha que é uma espada, mano Custa 80 a espadinha dele Chama, velho Tem o quanto? É agora, chate Ah, o máximo é 10 Tá, vamos, vai Tô com 15, ele tá com 7 Eu vou dar ali hit 18, já era Vou ter que ficar, perdi Ih, ganhei É nóis Calma, ganhei uma Vamos lá 13, ele... Bom, agora eu tenho que dar um hit Ah, que merda Vai 13zinho Eu vou puxar Vou puxar Ais é bom, mano Porque ais vale 1 ou 11 De acordo... É 1 ou 10, né De acordo com a necessidade Ou 1 Ai, fodeu Ai, fodeu Tá com 6, mano Ele tá com 6 na mão Hum... Já era, mano Não vai dar, não Não vai ser Não vai ser assim que eu vou recuperar esse dinheiro, não Ah, vamos ver o que eu tenho de recursos Às vezes eu já vendo uns negócios aqui, ó Tem um pouco de fibra Ah, eu tenho um pouquinho... Pô, eu tenho os diamantes As safiras, hein, mano Custo 80 Tô com 50 Puta, eu vou vender essas safiras, mano É isso, mano Vamos vender as safiras Fazer o que, né, mano Acho que no momento é o bagulho que eu menos vou usar, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Beleza Ah, veja Porque agora eu já tenho uma machadinha boa Eu vou ter uma espada boa E uma picareta boa E aí eu tô bem No game, entendeu? Ah, nossa Tem menos ataque Aí eu me fudi, hein, mano Nossa O crítico dá 19 Da machadada Fechou Vamos ver aqui Hum, é muito rápido, mano Isso aqui machuca... Nossa, isso aqui vai dar muita porrada Ah, beleza, mano Definitivamente poderia ser bem pior, tá ligado? Deu bom Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom Deu bom demais Vamos dar uma última exploradinha lá na caverna Testar nos equipamentos novos Ver se rende Cadê? Qual foi? Foi esse aqui que eu peguei, ó Nossa, velho Que... Que isso, mano? Ficou bonito, hein? Pode que eu não tenha como subir, não é? Não adianta nada É, um teto normal Mas tudo bem Um teto normal Eu preciso começar a pensar na ampliação da casa, né, guys? Fazer um segundo andar pra ela Mas que tá bonitinha, hein? A minha casa Nossa, velho Tá muito charme Será que eu tenho pedra? Quanto custa? Pedra, fibra Madeira Deixa eu ver se eu tenho tudo Pedra, fibra Hum, mano Vamos fazer a casa de pedra? Eu ia testar Eu nem vou testar Agora eu quero subir minha casa Ai, gente É a história dos três porquinhos Não Não Não, faltou muito pedra Pera, pera, pera Pera, pera Faltou muito pouca pedra Pra eu não fazer esse bagulho Segura aí O moinho eu preciso subir a minha bancada, né Mais uma vez ainda Caralho, minha casa tá muito bonita, velho Deixa eu ver o modo foto Ah, mas cadê meu telhado, porra Você vê aqui, né Porra, cadê meu telhado? Aqui, boa Caralho, olha essa casa, velho Tá muito legal, chat Ó Eita, que bonitinho Ai, dá pra subir a rede também? Ah, mas tá bonitinho de madeira, né Não vou subir, não Pô, aí Ih, faltou o chão de madeira dentro De pedra Ah, mas não Mas, porra, tem que ser de madeira o chão, né Fazer chão de pedra dentro da casa? Não, não faz sentido Caralho, mano Pô, mas deu Deu, mano Nosso machado é muito bom Arrumamos bem o machado Temos uma belíssima espada Ó, ó o machado, ó Ai, tomei uma arvoridada na boca Ah, eu tô cheio de madeira Pô, tinha deixado fazendo metal, não tinha? Deixa eu ver como eu tô de metal Ah, beleza Porra nenhuma Tá, é Um moinho, pelo jeito eu preciso evoluir O que eu preciso pra dar upgrade? Ai, eu vou dar o papo? Ah, eu preciso de 350 madeiras É preciso que eu preciso evoluir a mochila Beleza, mano A gente tem uma meta agora A gente precisa ganhar dinheiro pra melhorar a mochila Certo? Melhorando a mochila A gente faz o upgrade dessa Da nossa bancada pro nível 3 E aqui a gente vai ter coisas pra poder, por exemplo Fazer o moinho Né, não? Mas eu acho que a gente vai terminando Nens Islands, viu, guys? Eu acho que deu por hoje Evoluímos bem Pô, quantas horas? Ah, tá muito tempo jogando Nens Islands É muito bom esse jogo É muito bom E foi muito legal, não foi? Eu gostei Eu gostei muito Eu gostei